No vídeo de hoje apresentamos o Chess Lifestyle, então temos a Milena que estava fazendo uma caminhada aqui por Floripa e Júlia e do outro lado Carolina ou Carol, então partidas de 3 minutos são mais de 2 segundos no belo cenário de Floripa, cumprimenta amiga, acione o relógio, podem começar dêem os seus palpites aí, quem vocês acham que vai deixar essa parte se inscreva no canal e ativem o sininho, compartilhe com seus amigos C4, E6, Gambito da Dampa, Recusado, Cavalo C3 e segue Cavalo F6 A Milena nos explica todas as variantes do Gambito da Dampa, aqui no canal, nos outros vídeos seguiu C, E por D, seguiu E3 e Cavalo C6, Cavalo F3 e Bispo G4 cutucando o Cavalo, H3 Bispo G5, Bispo G3 e Bispo G4 cutucando o Cavalo, siga o Bispo G2 e Rock Curto, Rock Curto das Brancas, a Milena calcula o que será que eu vou fazer e seguiu então, Dama E7 Dama C2 E A6 Tudo sob controle Vamos ver o que está acontecendo Essa é uma linha própria Acho que os problemas estão por começar Então, seguiu E4, avançando centro Peão, capa do avião Peão, capa do avião E Bispo C4 Pião Peão pega o cavalo A Júlia deixou passar uma peça e tudo mais E a Milena não tá nem aí A Milena vai pra cima com tudo E a Júlia se concentra toda Vamos ver o que vai acontecer Siga-me então, Dama de Três Ameaçando temas, o que será que vai acontecer? A Carolina faz uma cara de espanto Uma cara de o que está acontecendo Aqui o trânsito de Florianópolis está com um som muito legal Para acompanhar a cidade de Floribá Cavalo por pião Siga-me então, Dama por Cavalo A Milena está criando temas, criando confusões O que será que essa menina está plantando? O nome é Pau E seguiu Torre A é oito E Torre A é um A Mari A Júlia traz as peças para o jogo E vai pra cima da Milena Começando a esquentar esse jogo O jogo se esquenta todo Então, Dama C5 Cutucando as trocas, alguma coisa assim A minha pergunta é Por que essa torre não pegou a Dama? Ele também perguntou isso Essa é a minha pergunta Que não quer calar Tudo sob controle Está tudo sob controle Não sei de quem Nós sabemos o que A gente vai trocar tudo Ó, foi tudo calculado pela Júlia Vamos ver o que acontece Em um minuto Outra impressão, hein Eu acho que elas estão achando Que é partida pensada Não há impressão nenhuma Seguiu Dama F4 Fugindo das trocas Ela disse Eu não quero trocar A Milena deixa passar Um golpe tático E a Júlia Se escapa Torre captura Bispo Vamos ver o que vai acontecer Nessa partida Está chegando ao final Três minutos mais Dois segundos A Milena conseguiu Uma certa vantagem E seguiu Dama captura Bispo A partida está Tanto quanto Confusa Pelas brancas As brancas Estão meio preocupadas O que será que vai acontecer? Torre Ataca a Dama Lança o intermediário Mas não parece Tal interessante Esse lance Mas vamos ver O que a nossa Gran Miline Aprontará A Milena Que parece A Marina Que parece A Milena Que parece Todo mundo Cavalo Cavalo Pega Dama Cavalo Pega Torre E cutuca Todo mundo E cavalo Por cavalo E dama Por cavalo Que a partida Está Tanto quanto Estranha Peão Por peão Vamos ver O que a Milena Segue E a Milena Escolhe Mesmo por peão Tentando não Trocar as damas Para tentar Dar mate Almei branco A Júlia Já olha Com uma Cara De Talvez Tem alguma Coisa Uma cara De Talvez Tem alguma Coisa Vamos ver O Bispo Volta Uh Esse lance É um Tanto Quanto Triste Porque Ele Precisa O Que Ela Se Ele Para O Relógio Fim De Jogo Lance Regular Eu Sou Próxima Equipe Campeão Eu quero Que vocês Comentem O que você Achou Da partida Milena Eu Amei Júlia O que você Achou Odiei Se inscreva No canal Até a Próxima Partida Tchau Equipe Até Mais Beijo Tchau 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 Tchau